Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Deus abençoe a cada um que está aí do outro lado da telinha nos assistindo! Pessoal, vocês sabem me dizer o que se comemora no dia de hoje? Eu quero ouvir bem alto! Muito bem! A Ressurreição de Jesus Cristo! E tem uma turminha que está muito animada e super empolgada para falar um pouquinho para você sobre este tema! Vocês querem chamar ele? Sim? Ah, então está legal! Mas tem que chamar eles com muito, mas com muita empolgação e entusiasmo, senão eles não vão vir, certo? Então eu chamo o papai, a mamãe, a vovó, quem estiver aí, para chamar eles! Combinado? Nós vamos chamar o português do irmão Binho! Você sabe quem veio? Então no 3 a gente vai gritar, irmão Binho! Combinado? 1, 2, 3 e... Irmão Binho! Olá, pessoal! Que o nosso Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês! Eu queria dizer que eu estou muito feliz, irmão Binho! Muito feliz de estar aqui hoje! Bom, irmão Binho! Sim! Eu estou muito contente que não veio! Ah, que bom! Irmão Binho! Será que vem mais gente? Eu acho que vem! Mas eles têm que chamar ele com o nome, irmão Binho! Sim! Ficou muito entusiasmo com o bom gastrão, não é mesmo? Muito! Então vamos chamar uma glória? Vamos chamar? Então no 3 a gente vai chamar uma glória, tá bom, pessoal? 1, 2, 3 e... Irmã Bóra! Oi, irmã Bóra! Oi, minha troca! Oi, crianças! Que bom que vocês estão aqui, juntinhas de nós, vendo a gente! A gente está muito feliz, né? É dódio, mãe! É dódio! É verdade! Pessoal, para essa turma ficar ainda mais divertida, E alegre... Está faltando alguém! Mé! Mé! Ele está faltando! Eu acho que é minha amiga Mé! A sua amiga Mé veio, viu? Eu acho que sim! A gente tem que chamar ela, né, pessoal? Vamos chamar a Mé? Sim! Vamos agora! Sim! No 3 bem alto a gente vai chamar a Mé, combinado? 1, 2, 3 e... Mé! 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 Muito bem! Agora que nossa turma já está completa, Vamos conversar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus! Mé! 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 Minha, vocês sabiam que foi numa sexta-feira à tarde que Jesus foi crucificado por nós? Sim! Mé! E foi às 3 horas daquela tarde que ele morreu! Mé! Mé! Mas aí, depois que ele morreu, eles tiraram ele lá da cruz e levaram e colocaram ele, sabe aonde? Aonde? No sepulcro! No sepulcro! Sim! No sepulcro, irmão Bil! E colocaram uma enorme pedra para fechar aquele sepulcro! Mé! E dois guardas ficaram na vigião da noite inteira, para nada acontecer! Sim! Mas, depois o que aconteceu? Alguém sabe me dizer? Eu sei! Mé! Nos conte, Bil! Mas eu queria falar uma coisa hoje para o que passou! Pode sim, irmão Bil! Sabe por que Jesus veio ao mundo? Nos conte, Bil! Tudo isso... Nos conte, Bil, por favor! Porque ele foi um cordeiro provido por Deus! É verdade! Para tirar o pecado do mundo todo, você viu, Mé? Ele foi um cordeiro! Um cordeiro provido por Deus! Mé! Isso é verdade, Bil! Sim! Oh, criançada! Mas no terceiro dia, um grande terremoto aconteceu! Um grande terremoto! Um grande, pessoal! Muito grande! Sim! E apareceram dois anjos que eram como... Vocês sabem como eles eram? Como eles eram? E não seiam, que não eram? Sim! Nem fugiu! Ah! Afagou o acidente! Apenas saiu correndo tudo! Ah! Verdade, Bil! Foi incrível o que aconteceu! Mas enquanto isso, naquele domingo de manhã, bem cedinho, quando o sol nasceu, Maria Baterlena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram até o sepulcro para ungir Jesus com olhos para o homem. No caminho, Bill e Matt, elas iam conversando, porque elas estavam sentindo muitas saudades da companhia de Jesus, ele era amigo delas. E também elas estavam preocupadas, que ele iria remover aquela grande pedra do sepulcro. Mas quando elas chegaram, ficaram surpresas, que a pedra já havia sido tirada. E elas pensaram, Jesus foi tirado, quem roubou Jesus? Quem roubou? É, quem roubou, Bill? Não foi roubado. Não foi, Bill. Apareciam dois anjos e falaram para elas, que elas não deveriam ter medo. E ela sabia que elas estavam procurando Jesus. É. Ele tinha sido crucificado na sexta-feira, mas ele não estava entre os mortos. Não, Bill. Não. Ele tinha ressuscitado. Fale comigo. É. Assim como lhes havia sido dito. E o anjo falou assim, Jesus não está morto, ele está vivo. Amém. Fale comigo. Jesus está vivo. Vão e digam aos discípulos o que aconteceu. É verdade. E eles saíram correndo para contar essa notícia. Mas você sabia, pessoal, que nem todas foram? Nem todas foram. Nem todas, Bill. Uma ainda ficou lá no sepulcro. E eu quero saber, quem sabe me dizer quem que ficou lá. Eu sei. Tu sabe, Maria? Sim. Foi Maria Magdalena que ficou. Ela estava muito triste. E ela se ajoelhou e chorou. Então, enquanto estava chorando, de cabeça baixa, apareceu alguém. Eu sei quem foi. Apareceu um homem. Quem foi? É. Conta para nós. Ele perguntou, por que você está chorando? A quem procura? E ela respondeu, se o senhor lhe for embora, me fala onde o colocou. E eu o levarei. Então, o homem a chamou pelo nome. Média. Média. E ela reconheceu que era o mestre que estava diante dela. Jesus. Verdade, mestre. E, galerinha, vocês sabiam que lá no livro de Isaías diz que o senhor nosso Deus nos conhece pelo nosso nome? É. Vamos ler. Vamos ler, então, o que diz lá? Sim. Na nossa bíblia, lá em Isaías, diz assim, ó. Mas assim diz o senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não temas. Pois, eu o resgatei. Amém. Eu o chamei pelo nome. Aleluia. Você é meu. Aleluia. Glória a Deus, prof. Glória a Deus. Verdade, prof. Jesus conhece cada um de nós. É verdade, glória. Verdade. Então, Jesus disse para Maria Madalena, ir e contar aos seus irmãos, aos discípulos, que ele havia ressuscitado, como havia falado, viu? É verdade. Ele falou para eles encontrar Pedro lá na praia da Galileia. É. Então, ela saiu correndo, muito feliz, para contar as boas notícias. Jesus está vivo. Amém. Jesus está vivo. Amém. Amém. E quando o senhor Jesus apareceu para os discípulos na Galileia, ele disse, eu estou vivo. Repito comigo. Eu estou vivo. Eu respondi, como lhes havia dito, agora vou para o céu ver meu pai, mas não me deixarei sozinho. Vocês viram? Ele não nos deixou sozinho. É verdade. Sim, ele falou assim, ó, voltarei e enviarei o Consolador, que é o meu Espírito Santo, dentro de cada um de vocês. Glória a Deus. Ai, isso mesmo. É verdade, que maravilha. Eu estou muito feliz. É verdade. Porque Jesus está vivo. Amém. E ele mora dentro dos nossos corações, Bruno. É verdade. Glória. A Páscoa. É isso. É uma nova aliança, um relacionamento de amizade, de amor com Deus, através de Jesus. É verdade. É verdade, amém. É verdade. Então, Jesus ressuscitou. Amém. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Aleluia. Cristo vive. Cristo é real. Amém. Meu Deus. Você viu isso? Amém. Falou, turma. Amém. Vocês lembram o que amém disse? Lembra, Pio? Eu lembro. Lembra, Glória? Sim. E você de casa lembra? Então, a gente vai repetir junto com ela. Combinado? Sim. Um, dois, três e... Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Isso mesmo, pessoal. Jesus está vivo. Ele está vivendo. É. Lembra, Ana, disse lá na mensagem A Deidade de Jesus? O quê? Que aquele mesmo poder que estava com Jesus está dentro de cada um de nós. Amém. Que tem o Espírito Santo. Amém. E pessoal, quem é que morreu na cruz para nos salvar? Jesus. Foi Jesus? Sim. Não foi o coelhinho? Não. Então, vamos cantar com muita empolgação essa canção? Sim. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição. Mas muita gente nem se lembra disso, não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí